. 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 e vamos fazer tipo uma série disto, aqui nós no mundo na faction a construir e a sobreviver um bocado olha o ar que tens ali, minador de madeira sim, minador de madeira, como tens de ir para as minas para ir apanhar madeira olha, eu prefiro ser minador de minas, mas estou de redstone e lápis lá azul sim, minhas mais XP então olha, vamos mostrar aqui a casa ao pessoal, não é? aqui está o elevador da faction, caso queira ir para a superfície sim, mas não vamos para a superfície isto está hoje a secreta sim aqui as instruções para o início, os Ender Chests está bacana sim, claro agora vamos ter para o armazém o armazém aqui tem os blocos minerais também dá para ver que a gente é rica e vão ver o que eu apanhei muito trabalho aqui no server temos isto tudo organizado estou sempre a levar com o rollback no server, não consigo andar estou sempre a ser puxado para trás eu vou reentrar eu vou reentrar porque é que raio nos recursos da fornelha está tipo barro ah isso foi o o o rapido que apanhou para nós para o meu ok está bem aqui manda-se os recursos que é para queimar na fornelha nós fizemos tipo um sistema que já vou mostrar mas primeiro vai mostrar os quartos acho que o meu é mais bonito então passamos pela fornelha a mostrar a fornelha tem funis a descer para baixo para os irem a desaparecerem aqui e está convém pessoal está aqui a aquecer depois tem droppers a puxar para cima um sistema simples e é feito por aqui e é feito por aqui e é o engenheiro dobras feitas e é o engenheiro dobras feitas né e dobras é por fazer vou buscar só aqui uma picareta para mostrar mais ou menos lá dentro eu tenho aqui o meu pocket ai temos uma picareta selco touch para power mas temos é verdade temos uma picareta do que? selco touch a sério? o Thiago o Thiago apanhou aqui é um sistema normal já não me lembro como é que se chama esta peça aqui a frente que é que sempre que vem é um repetidor de redstone é um repetidor exatamente sempre que vem um item ele vai mandá-lo todo para cima e pronto já para perceber essa música que ele está a fazer é simples até eu também tenho aí o meu canal a fazer tutoriais depois eu explico até ainda fiz aí um que é o das galinhas se quiserem eu vou por aí na descrição até que explico mais ou menos como é que funciona isso e aqui está o welcome to the jungler neste lado é o welcome to the jungler aqui não olhem para as placas isso tem conteúdo de maior de 18 anos exatamente é a casa do mini a casa a casa não aqui vou deixar tipo uma coisa de lá boa da colorida para tem feito aqui coisas impróprias sabes como é que é não por acaso é preciso eu não tive a redstone só para terem cuidado só para terem cuidado e a armadilhada eu sei ah e pode mostrar o meu cesto para a porta anda cá mostrar o meu cesto o que é que eu andei a fazer e este aqui e este aqui ah pronto aqui está o estilador da faction possivelmente vai ser expulso estou a brincar é ele pode tirar algumas cheiras da faixa não isso foi o que apanhei inteligente vamos passar para a casa do papiro ok ok não vou peraí eu tenho que ir lá assim mas deixei o meu machado O papito que é o organizador de baús Só podes entrar esta vez porque estamos a gravar É o organizador de baús porque não organiza o baú dele Então vamos aqui ao Godilog Isto é tipo de segredo, não podemos contar Entramos aqui Estou só mostrar aqui as cenas todas à faca, indo para ver Não, eu vou dizer uma coisa em vivo Isto é o quarto? Isto é o quarto dele Isto é o Val de Tiago Isto é o meu Olha o bicho, onde é que está a tua picareta? Tens de tirar porque olha ai, aqui já é o wireless Conseguires ver Não sei, mas não tem nada de jeito, só tenho que ir para ele Ok Então pronto, é isso, obrigado por não deixarem-nos entrar nos vossos quartos Aqui para mostrar E aqui estamos a construir um andar lá de baixo Eu parto, eu parto, eu parto Querem ver pessoal Derretimento Agora esperem Aqui é outro andar dos quartos também está a ser Pelo Chefe construtor Agora Razali Está a ficar bacana até Falta ali um bloco WTF Temos isto tudo ordenado Para todos cederem sua função E é isto pessoal Era só para dizer Como é que ia Uau, aqui temos de ter que cuidar, está aqui uma ravina Queremos fazer uma série disto Agora Não sei se Se Miguel quer já gravar Nós fazemos uma cena aqui no canal Vou ver pessoal Vou ver porque o meu PC também está sobrecarregado Tem que ver Olha vocês ficam ai dentro Tô brincar Eu tenho que ver pessoal tipo O meu PC está a ficar muito coiso Então pronto Se calhar ficamos por aqui Apresentação da série E depois fazemos qualquer coisa no outro No outro? Vídeo Vídeo, já tipo O que é que me manda o tp? É tipo Foi eu, foi eu Fazer fome mano É melhor Então pronto Fica bem pessoal E Tchauzinho Pessoal Tchau pessoal